Abri também, abri também, abriu os dois Mike, abriu os dois Nossa, meu Deus, eu matei eles Caraca, que jogada Que jogada eles tão preso Meu Deus, que que foi isso Mike Fala galera, quem fala é o Peck Seja bem-vindo no segundo episódio de... Nossa, e o Afren tá louco Ai meu Deus, Peck Pulei Vamos lá, vamos matar o Edu Cadê o Afren? O Afren, cadê o Afren? Ele caiu, ele caiu, caramba Galera, o segundo episódio começou frenético, hein Ai, peraí, moço, vamos abrir a panorabox na ilha deles Nossa, Peck, não deixa Meu Deus, meu Deus, o meu Deus já também abriu a ilha dele Virou tudo lava Moço, vamos abrir lá deles, vamos abrir lá deles Tá vendo, tá vendo Nossa, deu pra ver o Edu Mike, vai abrir, abri, abri aqui Abriu? Abri Que que você abriu, meu Deus, a ilha do JV virou a ilha de lava Nossa, a ilha do JV virou de lava Nossa, a ilha do JV virou de lava Ah não, é que pegou um pedaço Caraca, você errou A ilha do JV tá ferrada Meu Deus Caraca, eu peguei mais a panorabox Nossa, o JV se ferrou agora Mike, 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 me ajuda Ah, eu vou cair, eu vou morrer que é melhor Pronto, o que fazer é melhor, então Nossa Mike, eu sou o candidato de muito forte Mike, cuidado que tem bicho ali, hein Tá ligado, tá ligado Tem guest Você vai abrir Você, eu Meus, Mike, Mike, Mike Matou o Edu Ô, Rezende, os caras aí, o Rezende Ai, eu faltava muito pouco pra eu abrir Ai, meu Deus do céu Mike, faltava tão pouco Nossa senhora Você tá no Rezende, você tá no Rezende Eu vou abrir na dele, eu vou abrir na dele Mike, Mike, olha o Rezende e o Coisa vindo por trás Matou o Rezende Ele me deu bom, socorro Abri, abri, abri Abri o Pandora Box na ilha do Rezende Você vai abrir na nossa também Meu Deus Ô, Rezende aqui, vou pegar ele Meu Deus, meu Deus, o que que é isso? Tem muita aranha Caraca Do Furnace, galera Caraca Meu Deus, eu morri Nossa, que louco O que que é isso, Mike? A mesma coisa que caiu na ilha nossa Que é o Rezende Sério? A da aranha? Nossa Matei o Omp, matei o Omp Meu Deus, o Edu e o Afrin estão aqui Nossa, eu tô matando tanto de aranha aqui Sozinho, socorro Ai, meu Deus, eu abri um buraco Caraca, que azar Caraca, eu abri no lugar onde eu tava Sério? Meu Deus, que é isso, Mike Sim Nossa Nossa, eu abri uma Pandora Box ali, Mike Olha isso O Edu tá vindo, o Edu tá vindo Nossa, que espalha de diamante Nossa, eu morri Ai, meu Deus do céu O que que é isso? Nossa, eu vou abrir mais uma Pandora Box na ilha deles Mike, vai lá, vai lá, vai lá Cuidado, Mike Abriu? Abri Na ilha de quem? Ele do Edu Meu Deus, um dobro de água Vai, Mike, aproveita e invade Tá cheio de água, Mike Ai, meu Deus Meu Deus, pegou aqui em mim O Alfred tá aqui O Alfred tá aqui Caraca, tá explodindo tudo Mike, me abre aqui, Mike, me ajuda Eu não sei, Pac Eu vou morrer afogado Mike, Mike Vem cá, Mike, eu tô te vendo Vem cá, vem cá, vem cá Me ajuda, Mike, me ajuda Aqui, Mike, vem Eu tô levando dano, Mike Eu tô levando dano Pula, pula, pula Meu Deus do céu Nossa, galera, tá muito fresco Isso aqui, tá muito bom Caraca, que denso O homem tá vindo O homem tá vindo O homem tá vindo Nossa Mike, isso vai dificultar muito o acesso deles pra nossa ilha, Mike Muito, muito Sim, isso é muralhona, né Muito boa Vou mostrar agora Nossa ilha é a onda da zona que está um pouco intacta Mike, olha o Edu Eu, o Edu ali, ó O Jotinha, cadê ele? Mike, o Edu caiu Ele caiu? Cadê o Jotinha, mas? Eu não sei Ele tá no outro lado Ah, eu não tenho a subir nessa ilha Onde você subiu nessa ilha? Mike, eu tô indo pra ilha do Edu Eu sou o homem Subi nessa ilha Peraí, eu vou salvar nessa ilha Ai, meu Deus do céu Eu vou morrer Vou matar Ai, droga, eu não consegui me matar Que raiva É uma febre Nossa Você abriu nossa ilha, moça Sério? O que que deu, Mike? Drupou um perturban de diamond Drupou um perturban de diamond Pega, 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 pega Tentando matar o Edu Matei o Edu Nossa, Drupou um item muito bom Eu vou te doer Mike, eu vou pular e matar Pra eu voltar na ilha mais rápido Nossa, eu não morri Vem, aranha, me mata Aranha, me mata aranha Matou nele de novo Matou nele de novo Boa, boa, boa Aí, boa, Mike, morri Mike, você tem item pra me dar? Meu Deus do céu, tem muita aranha aqui Não tem não, não tem não Ah, peraí, eu tenho um petonal Tem um petonal Aqui, aqui, aqui Ah, por que eu não consegui me bater na aranha? Vem cá, vem cá Joguei no chão, moça Bate na aranha Mike, tem uma... Nossa, que isso? Nossa, que isso? O OMP aqui também Abriu outra Ô, Resende, ô, Resende Nossa A gente tá vendo o Resende Ô, Resende, Mike, o Resende Matei Nossa, matei Boa Mike, abriu um podão na box Nossa, aí, né, Mike? Que que vai acontecer? Mike, Mike, eu tô com o Iter Por que eu tô com o Iter? Nossa, eu tô com o Iter Eu vou abrir na ilha do OMP Do Resende Mike, atrás, atrás, atrás Ai Moça, que que isso abriu Vai, vai, peraí Eu tô atrás de você Eu tô atrás de você Eu já tinha aqui Abri, 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 Mike Abri uma Abri uma, tudo bem, moça Eu tô com a cabeça atrás de você, Mike Meu Deus, que que isso? Meu Deus, Mike, que que isso tá acontecendo na ilha? Nossa Caraca, esses são meus estacos de aproximatórios Mike, Mike, eu dei spawn Eu dei spawn por causa que... Posso dar spawn em você? Pode, pode, pode Meu spawn foi zoado Peraí, qual que é a nossa ilha? Essa aqui? É, tira a noite, moço A chuva Deixa eu tirar, deixa eu tirar Caraca, meu spawn deu home bed missing Mike, 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 ó o OMP O OMP spawn num negócio aqui que é muito louco Que que é isso? Ai, mas, mas O Resende Cuidado, moço, cuidado Ai, que aí? Mike, eu vou ter que dar... Você nasceu? Não, eu morri não, eu morri não Tô aqui do lado, tô aqui do lado Dá spawn point Eu vou ter que dar spawn point aqui em algum lugar Ali pra cima Só que eu não consigo Tá muito frenético, galera Nossa, o JV tá num lugar muito bom Tipo, ninguém tá indo na ilha dele Mas a ilha dele foi totalmente, tipo... A ilha dele foi totalmente, assim Não dá pra entrar mais, né? Nem que o cara queira Vamos pra ilha do Edu Dei lá, né? A gente vai pra ilha do JV A gente tenta tragar ele também E esse negócio Overrated Killer of Updates Que que é isso? Sei lá Eu vou na ilha do JV Abrir uma Pandora Box lá, moço Vou na ilha do Edu Sobrir uma Pandora Box nele ou não? É É É mesmo, é mesmo O Edu tá bem bonitinho A ilha dele Abrir Abrir, moço O Edu Abrir também Abrir também Abrir os dois, Mike Abrir os dois Nossa Meu Deus, eu matei eles Caraca, que jogada Que jogada deles tão preso Meu Deus Que que foi isso? Mike Sério? Eu matei eles do jeito mais lindo possível Nossa, eu matei eles do jeito mais lindo possível Eu matei uma bolona Bem em cima deles, Mike Eu matei eles sufocados Tá explodindo alguma coisa, Mike Na ilha deles Explodindo? E tá dando lag, Mike Tá dando lag Nossa, eu tô dando lag mesmo, hein Caraca, eu tô dando lag mesmo Que que tá acontecendo, Mike? Que que tá acontecendo? Ah, sei lá Flying Snortanable on the server eu ganhei Eu ganhei o seguinte aviso Meu Deus, eu tô logando de novo Mike, o que que aconteceu? Eu tô travando tudo pra você? Parou de travar, parou de travar Eu vou abrir mais uma do Resin Mas virou tudo neve? Mas sabe por quê? A ilha do JV virou toda neve A ilha do JV? A do JV? Nossa, eu abri o do Resin Cadê? Abriu, abriu, abriu Meu Deus, eu tô bugado Meu Deus, eu explodi Meu Deus, o que que tá acontecendo comigo? Meu Deus, onde eu fui parar? Que que é isso? Mike, o que aconteceu? Que que é? Teleportou? Eu usei tipo a Pandora Box Teleportou todo mundo Meu Deus, Mike Mike, meu jogo tá travando demais Tá travando? Aí voltou, voltou Caraca, tava travando de muito Caraca, eu fiz tipo uma... Mike, eu oompo aqui em cima de mim Eu tô com dois corações Ele vai matar Corre, corre, corre Morri, morri, não tinha como não Vou matar ele, vou matar ele Meu Deus Nossa, ali o JV Deixa eu ver Eu já tinha... Eu já tinha... Eu já tinha solidificou É... Onde é que? Nossa, morri, moço Moço, tem duas Pandora Box O que a gente faz com elas? Mateo, eu recente Mike, eu tenho duas também Vou guardar elas Vou guardar elas Pra outra vez Vou matar as caras Ok, 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 ok Meu Deus, tá tenso, Mike, tá tenso Mike, a gente tem que construir a nossa casa ainda, Mike Meu Deus, ele é do... Ele é do... 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 Ele tá mais cerrado Que eu não sei Nossa, do resiste Que aparecem umas correntes aqui Olha a flecha Olha a flecha impossível Olha a flecha impossível É impossível mesmo Nossa, eu vou precisar Vou tentar matar eles Ai Não Nossa, mano Nossa, não deu, Mike O que a gente faz agora? Mike, vamos tentar construir a casa, Mike Você tem bloco? Eu tenho, eu tenho, eu tenho Eu tenho só cinco de dirt ainda Nossa, meus buracos são bem poucos Nossa, tem uns buracos aleatórios Nossa, ele que não faz nenhum sentido Eu quero o presidente do JV Vamos pro presidente do JV? É só um Pandora Box lá? Vamos ser, é só um, hein É só um C Só um C Ó, tem tudo mundo pra gente do JV Bora, bora, bora Mas tem barulho Nossa, tem muita elepis aqui Vai ter, vai ter Quero que esse senhor te matou, hein É forte Vou te roubar, Edu, vou te roubar, Edu Ui Ui, a Mike Nossa, quase Moça, abre você, abre você Ok, vou abrir, vou abrir, vou abrir Meu Deus, meu Deus, uma árvore Meu Deus, abriu Abriu, vem aqui, abre, vem Abriu, vem aqui, abre, abre Abre que eu te defendo Aproveita que eu abri Abre, 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 abre O que que é isso aqui? O que que vai dar spawn? O Mike, o que vai correr? O cara abriu também O spawn de peitoral diamante Pegou o peitoral diamante O que que ele pegou? Nossa, ele pegou o peitoral diamante, moça Bate nele, bate nele, bate nele, bate nele, bate nele, bate nele Como, como, como? Morri, morri, morri Caraca, o Mike só deu spawn disso? Ô, o umbe está aqui Meu Deus, umbe abriu um negócio na nossa ilha, Mike Sério, o que? Eu não sei, está dando spawn de um monte de O residente também está ali, ó Acertei uma flecha nele Nossa, tem uma vaca aqui, mutante Ô, residente Nossa, ele fugiu Não, não vai fugir, não, não vai fugir, não Bode nele, bode nele Nossa, eu cair Boa, Mike Caraca, Mike, aconteceu na ilha do JV, a gente parece que deu pra ele o presente Sim, eu abri, tipo, olha lá, moço Mike, vamos fazer o seguinte, no próximo episódio, vamos acionar uma ilha Vamos acionar uma, 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 na nossa ilha Mike, me faz uma, 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 uma coisa aqui Mike, Mike, até você, Mike Ai, ai, ai Nossa, Mike Moça, nosso bala foi pro céu Ah, mas, Mike, você não, vamos dar a box Nossa, Mike, nossa, ele tá cheio de lava Nossa, esse episódio a gente tem que acionar Mas, o seu, e a lava que tem em nossa ilha? Não sei, agora, agora chambrou Olha, o que que tem aqui, tem, o que que tem aqui em cima em nossa ilha? Um pássaro, uma galinha A gente já também é a melhor De longe é a melhor Nossa, o negócio virou um inferno, depois virou uma mata Fortaleza Ai, 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 ai Só falta virar What? Tudo bom morrer agora? Não, todo mundo deu spawn no lugar aleatório, pelo menos eu Ai, tem um look box, meio que muda o spawn Eu vou matar na lava, pra eu poder renascer mais rápido Tá Pronto, aí Vou abrir mais um look box na ilha do Edu Mike, 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 meu spawn na lava, meu spawn na lava Eu na lava, peraí, eu vou morrer da TPC Beleza, pronto, muda o meu spawn Meu Deus, Mike, eu sei, ele tá cheio de creeper Meu senhor, Mike Meu Deus Vou matar, vou matar, peraí, vou matar Ai, meu Deus Nossa, boa, boa, boa Mike, eu tinha uma ideia Mike, eu vou fazer uma arte moderna Vamos fazer uma arte moderna Você é o, sei lá, o Oscar Niemeyer agora Vocês vai ver o que eu vou fazer Você tá pronto pra minha arte moderna? Tô pronto, tô pronto Espera aí, me protege, Mike, protege a casa Nossa, o que que isso tinha? Cara, galera, mudou muito o cenário do mapa Demais, né? Mike, me segue Me segue a minha arte Não, 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 não Fica aí, fica aí, fica aí, fica aí É essa arte só pode É, eu dou cof Mike, eu dou Você abri um pandora box na nossa casa Por favor, não seja nada ruim Não seja nada ruim Não seja nada ruim Seja uma coisa boa Seja bom, seja bom Seja bom Meu Deus, fez uma estacona Ó, Frank, eu ia Ó, Frank, eu ia Matei Bom, Mike, olha o que eu fiz Que que é isso? Nossa, ficou bonito, hein? Nossa, olha essa ilha Tá surgindo um monte de coisa, Mike Tem bloco de diamante Ele não topa, hein, Mike? Tem uns blocos meio estranhos Que é uma madeira esquisita Mike, eu acho que eu vou subir ali, hein? Olha ali no dedo Tem uma plantação ali Moça, tem um, deixa eu ver quantos Quantos Ih, rapaz Mike, você tem uma picareta de ferro, Mike? A gente precisa de picareta de ferro, Mike Não tem não, não tem não Não tem um ferro Ah, o residente tá aqui Muito valor de dar, man Ih, rapaz, morri Peguei, peguei, peguei Não tem como, Mike A gente precisa, Mike Urgentemente de ferro Três Moça, eu vou abrir mais um, mano Na base do residente Vou abrir Tem um lugar que tenha ferro? Vou abrir agora Abre, Mike, abre, abre Abri Meu Deus, que 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 é isso? É um paredão verde Moça, abri Não tô te dando, pega Não tô te dando Meu Deus, eu tô vendo, eu tô vendo Mike, você fez um pirulito gigante na ilha dele Mike, a ilha do JV tá todo de pirulito A ilha do JV é a melhor Meu Deus, meu baú Mike, vou abrir um no nosso baú, Mike Vamos no nosso Vamos no meu Ó, Mike, eu abri um Pandora's Box na nossa Nossa, Peque Não foi tão inútil até Foi não, deu a derpina e... Ih, a gente fez uma cúpula de proteção Caraca, foi ótimo, moço Foi ótimo, né? Ai, Mike, tá acontecendo Como é que tá acontecendo? Nossa, ele é, Mike Deu cogumelo, moço Que que é isso? Virou uma selva Que que é isso? Tá travando tudo aqui Nossa, aí, parou travar Caraca O que que aconteceu? Mike, Mike, tem que for bonito aqui Fô bonito mesmo Ó, tem um laguinho aqui, Mike A gente tem um lago, Mike Vem aqui, vem aqui, nossa cachoeira Cara, que tá bonito mesmo, galera Olha que arte moderna Vem aqui, olha, Mike Aqui é a cachoeira Tem até os cachorros nadando Você quer a natureza que proporcionou isso? Na tartureza, na tartureza Caraca, na tartureza é bonito Você tem mais um Pandora Box? Eu acho que a gente tem que pegar mais Pandora Box Acabou, acho que tem que combinar com o pessoal A gente pode pegar mais Todo mundo Sim Vamos fazer o seguinte, Mike Assando mais uma aqui na nossa base Não tem mais, acabou a minha A minha também Não, tem mais uma, Mike Pode assar na nossa base? Pode assar, assar Galera, vamos ver então Pá Que que vai dar? Quero ver, quero ver que que vai dar Por favor, seja uma coisa boa Meu Deus, Mike Tá virando toda a água, Mike Tá não, tá não Isso aí só faz parte da ilusão Que o mundo tá criando Meu Deus do céu, tá virando sim Aí parou, sei lá Meu Deus do céu, meu Deus do céu Bom, eu Peraí, mas tá caindo ferro Tá caindo um bloco Ferrou, ferrou Nossa, caindo um zebra Em cima da outra mulher Meu Senhor do céu Vamos pra outra ilha agora Vamos matar os caras Bora, bora Vamos lá Se tiver a ilha do rezende Ó, o spawn do JTV tá doido, hein Nossa, o spawn do JTV A ilha dele foi o que mais modificou Vamos, vamos, vamos Vem pra cá Vamos pra ilha do Vamos pra ilha do Você tem mais um, não? Vamos, mato o rezende Não, não Eu vou pra ilha do JTV Ah, eu caí Nossa, caí Nossa, caí bonito, hein Caí muito feio Caraca Mas galera A gente vai continuar No próximo episódio Espero que tenham gostado desse vídeo Se você gostou Deixe aí o favorito Até o próximo vídeo Falou, galera Falou, galera